Em Buritama, a polícia ainda está à procura de um homem que tentou matar a ex-mulher no fim de semana. Janaína Vieira de Oliveira, de 46 anos, foi atacada quando chegava em casa. Segundo testemunhas, o agressor estava esperando dentro de um carro e atropelou a vítima. Em seguida, ele desceu e deu várias facadas na ex-mulher. Ela conseguiu lutar com o homem e tirou a faca da mão dele. Antes de fugir, ele ainda atropelou a vítima mais uma vez. Os dois foram casados por 24 anos e tinham assinado a separação há cerca de um mês. A mulher foi socorrida e levou mais de 70 pontos. Ela se recupera em casa.